Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua O Pó da Seresta Pegue as suas coisas e vem morar comigo Me dá mais uma chance e volta a ser como era antes Pegue as suas coisas e vem morar comigo Me dá mais uma chance e volta a ser como era antes Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Pegue as suas coisas e vem morar comigo Pegue as suas coisas e vem morar comigo